A violência está em alta aqui em Mossoró. Nesta semana já foram três assassinatos. O último aconteceu na manhã de hoje, no Sítio Rincão. A reportagem do Ronda Policial foi conferir. Veja. A equipe do Ronda Policial está aqui no Sítio Rincão, onde mais um corpo foi encontrado. É o segundo corpo encontrado em menos de 24 horas, aqui na cidade de Mossoró. A polícia militar foi acionada via Ciospe por um popular que passava no local e presenciou o corpo estendido às margens de uma estrada carroçável. De acordo com a polícia, o corpo apresentava sinais de violência, marcas de tiro. Nesse momento, a equipe do ITEP está no local, fazendo os exames periciais, que vão ser importantes nas investigações da polícia civil. Após esses exames, o corpo da vítima será encaminhado ao ITEP para exame de necrópsia. A polícia militar realizou o isolamento da área, que foi importante para preservar a cena de crime e ajudar também nos trabalhos de perícia. A polícia civil acompanha os trabalhos do ITEP e, através da delegacia de plantão, as primeiras informações estão sendo colhidas aqui no local. A movimentação de pessoas agora aqui no local, algumas viaturas da polícia civil, polícia militar e ITEP já se encontram aqui trabalhando nos exames periciais que vão ajudar nas investigações. A partir das investigações preliminares, a polícia vai tentar descobrir os autores e a motivação de mais esse crime. Não se sabe qual teria sido a motivação. Não se sabe também quem teria sido os autores de prática desse homicídio. Com esse homicídio, Mossoró chega à marca de 128 homicídios em 2021 e eleva as estatísticas de morte violenta na cidade. A vítima já foi identificada. Trata-se de Manuel Miguel da Silva Neto, vulgo pirrita, já conhecido, inclusive, da polícia. Ele é morador dos Pintos, região dos Pintos, aqui em Mossoró. Corpo da vítima recolhido ao ITEP após os exames periciais e, posteriormente, será liberado para os familiares realizarem os procedimentos de velório e sepultamento. Isso depois da necrópsia será realizado no ITEP. A gente não pôde colher muita informação. Segundo o perito, foram diversas perfurações. Possivelmente, 380. Então, o perito, a princípio, nos informou que não foi ali o homicídio. Deve ter sido nas proximidades, porque também, segundo informações anônimas, ouviram alguns disparos, mas muito longe. Então, a princípio, é isso aí. Até agora, não identificado. A gente tem um nome, mas prefere não divulgar. Mas, até o momento, não compareceu nenhum familiar. Certo? E tudo isso vai ser encaminhado para DHM para poder dar continuidade às investigações. Doutor, as primeiras informações que pôde ser observado pela perícia aqui do local. Bom, a gente encontrou um cadáver ali, numa margem aqui da estrada carroçal. Aí foram identificados vários disparos na perna e no tórax dele. Aí foram encontradas várias perfurações. O cadáver aqui, pelo estado de rigidez, ele faleceu ali entre as onze e até uma e meia, duas horas da manhã, por aí. Essa média, né? Pela rigidez cadavérica dele. E o cadáver, apesar de ter muita tatuagem, não conseguimos identificar ele aqui no local. Eu consegui verificar qual calibre de arma de fogo ele foi atingido? É, a gente não encontrou nenhum vestígio aqui no local. Talvez tenha sido uma desova aqui no local, né? Já que alguns ferimentos dele não encontrava sangue aqui, sabe? E aí, de acordo com as informações da perícia, possivelmente aqui foi um local de desova. A vítima não foi morta nesse local. É mais um caso para a polícia civil investigar. Após os exames periciais realizados no local, por parte do perito criminal, o doutor Denis Orozco e toda a sua equipe do ITEP, foi feita a remoção do corpo da vítima até o IML do órgão. Lá, um exame de necrópsia também será realizado e o IML vai aguardar os familiares da vítima comparecerem ao órgão com a devida documentação para a autorização de liberação do corpo. A vítima foi identificada como Manuel Miguel da Silva Neto, vulgo pirrita. Ele tinha 25 anos e era morador da região dos Pintos. É mais um crime de homicídio registrado na cidade de Mossoró e com esse homicídio, Mossoró chega à marca de 128 homicídios em 2021.